Fala galera, aqui você é o Alastair Vlogs, no vídeo hoje estamos aqui no Shindolife E nesse vídeo, mano, acabou de sair um mega update de Halloween aqui no nosso querido Shindolife E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder o meu vídeo postado Deixa o seu like Mano, saiu mais cedo aí, mas foi ativado agora a pouco esses códigos de Halloween aqui no nosso querido Shindolife E lembrando galera, a gente já tá chegando a marca agora de 50 mil inscritos Então já se inscreve aí galera, beleza? Se inscreve, ativa o sininho pra não perder o meu vídeo postado Deixa aquele like pra motivar a gente trazer mais vídeos com muita qualidade aqui pra vocês Sempre a gente tá trazendo vários vídeos muito ótimos aqui pra vocês Então só não custa nada você se inscrever, ativar o sininho e é nóis, beleza mano? Ativa aquele sininho, deixa o seu like e não se esqueça de deixar o seu comentário abaixo E vamos pros códigos, mano, é tão insano mano Que mano, olha o nome do código, é RushCode Ele falou aqui Halloween Update Parte 1 Essa é a parte 1 do Halloween Update Esse primeiro código aqui, mano, é mais de 7 códigos Eu acho que é mais ou menos 7 códigos O primeiro código ele vai nos dar aqui 250 spins mais 25 Quanto? Mano, 25, 25k de real coins, mano Olha isso 250 spins e mais 25k de real coins O código é esse aqui galera, ó Bancai do K Bancai do K Ativa o código, fechou? Ele deu mais 250 spins e também deu mais aqui 25k de real coins Ah está, ele não tem mais código Óbvio que tem mais código Esse código aqui galera, é um código novo também Ele vai te dar aqui mais ou menos mais 5k de real coins e mais 50 spins Ainda tem mais dois códigos, olha isso galera, ó Olha isso, ó Esse código aqui, ó Home Home Sleep Mon Fechou? Home To Sleep Mon Beleza? Ativa aí, ó Ativa a exclamação Boa, ativamos o código Ele deu mais 50 spins, né mano? Acabei perdendo aqui porque eu não gastei, mano Que burrice Mano, agora eu fui burro, eu não gastei spin Galera, eu recomendo a coisa Como eu vou gastar muito aqui Eu vou gastar com o quê, né mano? Tem aqui Boa Eu vou gastar com autoclicker, mano Vamos ativar aqui o autoclicker, ó Ativamos aqui o autoclicker Vamos nessa, vamos lá Eu quero gastar mais ou menos 50 Eu sei, ó Pega um cobra Mano, eu sei que a gente Vai alguém cair nova Vou dar uma olhada aqui também E mano, esse update foi muito da hora, velho Foi muito top mesmo Gostei muito Vamos ver, ó Vou gastar aqui mais ou menos uma sem spin O bom é que aqui, galera Eu não perdi um bloodline Por causa da minha bloodline bag Então não tem como eu perder nada Então aqui tá tranquilo Pode gastar aqui Vai, vai Beleza? Eu vou deixar aqui gastando E eu já volto Ah, galera Se não fosse o autoclicker, né mano? Então eu vou ativar aqui já Vamos pros próximos códigos Esse código aqui vai te dar 30 spins É esse aqui, ó Berry Co Berry Co Assim, é Berry Co Moon Fechou? Berry Co Moon Ativa esse código aí Berry Co Moon Boa Mais 30 spins Esse outro código eu recomendo Quando você for jogar Ele vai te dar o dobro de XP Por duas horas Eu não vou ativar ele Porque eu quero Ah, eu vou ativar, vai Eu vou ativar, mano Eu vou ativar, vai Esse código aqui, galera, ó Esse é o código Deixa eu ativar ele aqui, ó Boa Ó, Big Spinning Moon Fechou? Big Spinning Moon Ele vai te dar o dobro de XP Por uma hora Ah, Starler Tem mais códigos ainda? Com certeza Tem mais códigos ainda Galera Esse outro código vai te dar 5k de real coins E 50 spins Esse código aqui, galera, ó Deting Deting Assim, ó Deting, tá vendo, ó Ping Moon Deting Big Moon Deting Big Moon Ativa ele aí Opa, eu acho que eu digitei errado Eu digitei errado Deting 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 Eu digitei o que errado aqui Big Ah, eu vou copiar aqui, mano Vai Por que eu tô digitando Pra que tá errado? Vamos copiar aqui, né, galera Vamos lá, ó Deting Big Deting Big Moon Opa Ah, ele não foi ativo ainda, galera É no próximo update Ah, mano Esse código aqui, galera No próximo update Eu vou fazer assim Eu vou mostrar Esse código no próximo update Vai funcionar Mas eu vou trazer um vídeo depois, beleza? Esse outro código aqui Vai vir no próximo update também Na parte 2 Do Halloween update Update aqui no Shindolife Qual o código é, Starler? Mano, vou mostrar agora Cadê? Não tá indo pra outra monitor, mano? Monitor Ah, agora foi Ok, galera Esse código aqui Ele vai te dar 90 spins Isso no próximo update Ó, Half Shike Moon Beleza? Ele vai te dar 90 spins E pra finalizar o vídeo Como eu falei pra vocês Que tinha 7 códigos Esse é o último código Esse é o 7º código Ele vai te dar 30 spins Aqui no Shindolife Então, mano É mais de 500 spins Só em código aqui, mano É sério É por aí, né? Vamos nessa Ainda tem códigos ativos, né, mano? Deixa eu ver se algum código Já foi desativado Nos códigos ativos E, mano, o Shindolife Cada vez me impressiona mais, mano Saiu o update novo Mano, é muito bom Muito bom mesmo E vamos lá Lembrando O código novo De 250 spins E 25 mil real coins É esse aqui, ó Que eu já utilizei Eu vou deixar ele aqui em cima E vamos ver Se veio o Bloodline nova Aqui na nossa Bloodline bag Na nossa mochila, né, mano? Ó, tem como pesquisar agora Que isso Ah, moleque Olha isso A raridade ali, galera, ó Aqui são as que a gente não tem Essa aqui Ó, agora sim Tava bugado, né? Tava bugado, galera Tava... Opa, ó Veio o Bloodline nova Veio uma Bloodline nova Olha isso De Halloween Nove dias aqui, hein? Então quer dizer que o Halloween Vai durar só nove dias? Ah, vai terminar no dia três, né? Se eu não me engano Vamos ver aqui, galera Ó, essa aqui eu não posso pegar Por que ficou bugado? Eu odeio quando a Bloodline fica bugada, mano Pronto, saímos Vamos aqui pro Bloodline novamente Eu vou tentar pegar Essa aqui que cai aqui nesse vídeo Vai, mano Porque se eu utilizar o autoclick aqui Ele vai ficar bugadaço E eu não vou conseguir Galera, vocês não vão acreditar O que aconteceu comigo, mano Sim, eu peguei a nova Bloodline do Halloween E bugou completamente o meu jogo Eu perdi o vídeo Já é a quarta vez que eu perdi esse vídeo E não consegui postar Mano, eu consegui pegar a Bloodline de Halloween, mano Do nada Mano, eu até gravei e perdi a parte que eu peguei Então eu vou entrar aqui, mano Eu quero ver os níveis dela Pra me deixar o pano já E fazer uma showcase aqui no canal No Shindle Life Então, mano Muita coisa nova veio Essa nova Bloodline Eu não sei O que é que vai acontecer aqui no jogo O que é que vai mudar E parece que o jogo bugou E não sei que ela vai entrar Vamos esperar Mano Eu fiquei feliz É... Sempre tá... Mano, toda semana tá saindo update no Shindle Life Que isso Que maravilha Que maravilha, né galera E mano, como vocês viram aí nesse vídeo Vai sair outras Bloodlines também, né mano Vocês sabem Que vai sair outras Outras Bloodlines Outras... Outras... Outros códigos de spins Com Real Coins Obviamente Mano, isso é muito insano pra gente Então quando eu entrar aqui Eu já volto Até que fim, mano Agora a gente conseguiu Vamos lá Galera, aqui ó Tem um Story Mission Isso aqui não tinha, né mano Aqui eu acho que é alguma missão de história Alguma coisa do tipo Mas vamos ao que interessa Bloodline Olha essa Bloodline Vai até o level 495, né mano Galera Eu vou adiantar logo Eu vou tentar upar ela aqui o máximo É... Eu queria usar o código de dobro XP Mas como a gente já utilizou ele da última vez E vai ser algum update com o código de dobro XP, né mano Eu acho que eu tenho de uma hora aqui, né Se eu não me engano Deve aparecer no canto Se caso eu tenho, né mano Ah, tá ali ó Speedboaster ali ó Speedboaster 1 hora e 32 minutos Boa, perfeito Caraca, eu voei aqui do nada Vamos subir Mano, o jogo tá muito bem Masterizado, velho Que jogo incrível Tá perfeito Vamos ver Mano, o Xindolife é incrível, né galera Galera, eu quero agradecer do coração A todo mundo que se inscreve Que deixa o seu like Que deixa o seu comentário Isso me deixa muito feliz E me faz... Mano, além de me fazer Feliz por viver disso, né mano Eu fico muito feliz Por ter vocês Por ter cada comentário me motivando Até os comentários que me xingam Me ajudam, né mano Mas assim Às vezes a pessoa não entende ali O que eu faço Às vezes eu faço um conteúdo ali Fazendo uma bloodline Umas spins antigas Não é porque o código é antigo É porque tem outras pessoas Que não pegou também, mano É muitas pessoas jogando esse jogo Simultaneamente Por dia vem milhões Milhares de pessoas, né Milhões é muita coisa Milhares de pessoas diferentes Que nunca jogaram o Xindolife A jogar Que nunca colocaram um código no jogo Como você e como eu Já fizemos Aqui no Xindolife Acabei encontrando ali Os troncos ali, ó E assim, mano A gente não deve Devemos jogar ninguém Se a pessoa acha ruim Quando eu trago um vídeo Com um código Eu não sei o pensamento dela, né De ficar feliz Ou mandar pra alguém Que nunca jogou Mano, se você não... Mano, se você ver Um código repetido aqui Manda pra um amigo seu, mano Querido que eu jogou o Xindolife Talvez ele se interesse em jogar Então vou deixar aqui, ó Ficar aqui, galera Tá pegando um double XP ali Eu vou deixar ela pegar O level 500 Já tá no level 5 Vou deixar aqui no full autoclique Então, mano É isso É muito rápido palpar Depois que você tiver o post, né Galera, por favor Se inscreve no canal Me ajuda a chegar A marca de 50 mil inscritos Deixa o seu like Ativa o sininho Pra não perder no vídeo postado E não se esqueça De deixar um comentário Abaixo, fechou? Então vou editar logo esse vídeo Que já tá demorando Deixa comentário Deixa sininho E é isso Valeu, galera Até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou E tchau Vai ser rápido palpar E eu trago showcase hoje, hein Fica ligado aí É nóis Fui Fica ligado aí Fica ligado aí